Olá pessoal, bom dia! Hoje é 3 de fevereiro de 2020. No vídeo de hoje vou responder ao senhor Bidil Baiano, certo? Ele diz assim, declaramos que não consta no sistema único de benefício nesta data benefício ativo que possua com seu título de CPF. O que significa isso? Significa que de acordo dados do INSS com seu CPF não existe benefício nenhum ativo, que seja aposentadoria, que seja pensão, que seja BPC, certo? Declaramos que não consta, significa não existe no sistema único de benefício nesta data, a data que você buscou essas informações, benefício ativo que possua com o título de CPF, no caso o seu CPF ou o CPF da pessoa que você buscou, certo? Saber se esse benefício está aprovado, se está ativo, se foi cancelado, então nesse caso não existe benefício ativo com o CPF deste titular, tá bom? Espero que você tenha gostado desta resposta, que todos vocês que têm a mesma dúvida aí, fiquem aí, né, sabendo que de acordo com dados do INSS não consta nenhum benefício com o título aí segundo o CPF dessa pessoa que foi aí buscado informações, tá bom? Um grande abraço e até lá!